Então, ali eu comecei a participar, fui eleita em 81, a nossa eleição na fábrica dos sócios do sindicato, que eram 247, eu só não tive voto de três, que eram os candidatos da outra chapa, os outros todos votaram na gente, na oposição sindical. Eu saía de madrugada para fazer as confliteações e, dentro da fábrica, eu escondia a informação, porque a minha companheirada dizia que não pode contar para ninguém que você está em uma oposição sem ter o registro. Se você contar, isso vai ser demitido. Então, eu ia para Coenza, para Massa e Fértil, na ocasião, para Alias, para as outras fábricas metalúrgicas, das cinco às sete da manhã, de poesia para a fábrica. Então, e foi a partir dali também, entrando na diretoria, os conflitos internos da direção, é que fui descobrindo, então não foi uma abordagem do Partido dos Trabalhadores, foi descobrindo que tinha uma disputa entre os partidos ali. Então, nós descobri, portanto, que tinha companheiros do PMDB, do MDB da época, tínhamos companheiros na base, não entraram na diretoria, porque eles estavam com a outra chapa, mas na base tinha o PCdoB na ocasião. Tínhamos os companheiros do PDT, nós tivemos um apoio muito forte do PDT na nossa eleição, então, por isso conhecia, desde a época, o Alceu Colares, a Dilma, o Carlos Araújo, o Aeto Volvig, a Lídia Voida, quadros históricos do PDT, e mais da ala sindicalista do PDT. Então, nos apoiaram a organizar a oposição, e tínhamos os companheiros do PT, o Adair Barcelos aqui, que é aqui de Canoas, o Luiz Menezes, nunca mais o vi, mas companheiro Sérgio Marti, companheiros históricos, que tinha o falecido padre, o Celso Almeida, que tinha o núcleo do PT, e fazíamos, tinha essa disputa, e eu não compreendia muito, mas identificava aquela disputa sistemática no sindicato. Mas o que além disso teve? Naquela ocasião, naquele período, nós fomos a primeira mulher a ser da direção do sindicato de metalúrgico, no Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre tinha o sindicato dos metalúrgicos de Porto Alegre, tinha mulheres que participavam das comissões de mulheres, que atuavam, que era do antigo PCzão, PCdoB, mas elas não eram da direção do sindicato. Então, nesse sentido, também era algo assim que eu não tinha compreensão de quanto era importante estar nesse espaço do sindicato. Eu fui compreendendo no tempo, na luta política. Em 86, com o debate da Constituinte, que eu iniciei uma participação mais efetiva no PT. Então, tinha uma trajetória de formação política, porque os sindicatos faziam muita formação política naquela época, com vários. Hoje até aqui veio me visitar um senhor, que era da Márcia e Ferguson. E isso faz quase 35 anos. E ele disse assim, eu vi, sabe que eu me lembro do Fortunati, que fazia os cursos lá de formação política, e a gente fazia os debates, o que é o socialismo, daí ia o Raul, ia o Fortunati, nós fazíamos uma disputa, o Laerte Mellica e o Adair Barcelos. Então, a gente fazia muita formação à noite, embaixo do porão do sindicato. O porão, porque era um casarão. O sindicato, quando nós assumimos, era o Ministério do Trabalho, e duas salas eram o sindicato. O prédio todo era do sindicato, mas o Ministério do Trabalho era ali dentro, e as duas peças do sindicato. A primeira coisa que nós fizemos foi tirar o Ministério do Trabalho de dentro do sindicato. E era um casarão antigo, velho. Então, foi nesse processo que eu fui percebendo, em 1986, daí participei da coordenação da campanha do PAINTA, deputado federal. Então, tive uma atuação muito forte nessa questão de buscar recursos. Nós fazíamos tudo, não tinha? Não tinha dizer, olha, tem que carregar o som, tem que carregar as bandeiras, nós vamos fazer a festinha para arrecadar dinheiro, nós vamos fazer o kit para distribuir e para vender, a bandeira nós vamos confeccionar. Então, nós fazíamos tudo. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL